É totalmente possível. Isso vem acelerando muito os números, né? A gente tá vendo aí o crescimento de novos empreendedores. Ô Kleber, conta pra gente quais são os principais passos pra quem quer abrir o seu próprio negócio. Quem tá nos acompanhando agora, por exemplo, tem aquele emprego que às vezes tá acomodado, mas deseja ter o seu próprio negócio. O que que não pode faltar logo nesse início? Determinação. Determinação e conhecimento. Esse é o principal ponto. Porque às vezes a gente quer sair do nosso emprego, a gente quer deixar de lado aquela segurança, mas tem aquele medinho e se a gente não tiver determinação, a gente não consegue vencer isso. E estudar muito, ter muito conhecimento, porque é isso que vai fazer com que você consiga ter mais sucesso e um melhor resultado nos negócios quando você investir em algo, viu, Manuela? Ô Kleber, precisa de uma quantia X pra abrir o próprio negócio? Se a pessoa tem pouco dinheiro, talvez vai pegar, às vezes, só o dinheiro do acerto, ou às vezes nem vai sair do emprego, vai juntar aquela quantia pequenininha que tem guardada. É possível com um pouquinho começar? É totalmente possível. Hoje, com as redes sociais, você consegue pegar produtos de outras marcas, por exemplo, e começar revendendo. Então, com isso, você já acumula um valor, você faz o reinvestimento desse valor e automaticamente você vai conseguir um dinheiro legal pra abrir futuramente seu ponto físico. Mas hoje, a sua loja, ela pode ser no seu Instagram, vendendo pros seus amigos, as pessoas mais próximas aí de você. As redes sociais, elas trazem isso, né? Elas trazem essa possibilidade da pessoa não ter esse investimento tão alto, né? De um ponto físico e que é uma ferramenta que, se for muito bem usada, ela não tem limites, né? Dá asas à imaginação ali. Com certeza. O maior problema, na verdade, é a falta de conhecimento, a falta de informação. Então, quando você se especializa... Hoje, marketing, ele tá em todo local, independente se você vai montar um negócio agora ou se você já tem um negócio montado, se você não se especializa hoje nas maiores redes sociais, você tá fora do mercado, né? E se você é fera nisso, se você se especializa, com certeza você vai ganhar dinheiro, vai reinvestir e vai trazer muita alegria e sucesso aí pra sua família. Ô, Kleber, fica aquela questão assim, ó. Eu, por exemplo... Vamos supor, tá, gente? Não sou, não sei. Mas vamos supor que eu sou ótima de cozinha. Sou péssima, mas vamos dar um exemplo. Sou ótima de cozinha, mas o mercado já tá saturado. Eu tenho que buscar algo que eu gosto de fazer e que eu sei fazer pra eu tentar me destacar ou eu tenho que buscar algo que eu acho que o mercado tá pedindo nesse momento? Olha, você tem que fazer uma associação, mas a partir disso tudo, né? Acima de tudo, você precisa fazer algo que você ama e de paixão. Porque independente se você gosta de cozinha e o mercado esteja saturado, você sendo o melhor naquilo, você fazendo com amor, com muito carinho, você vai conseguir ter resultado. Porque quando a gente faz algo por dinheiro, olha, experiência própria se não dá certo. Tem que amar o que você faz. Estão gostando de fato, você consegue ter um bom resultado, você se entrega mais. E aí você faz isso com amor, faz isso com paixão, né? Como é bom fazer as coisas com paixão. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu amo o que eu faço e acordar cedo pra mim pra vir fazer o que eu faço não é sofrimento nenhum, é um prazer. Então, assim, Kleber, o segredo é esse. Você ir fazer aquilo que você ama, fazer aquilo que você tem um dom e aí, aos poucos, ir tentando descobrir um diferencial, né? Porque é bacana você ter um diferencial ali, né? Um toque especial. Sim, se a gente for deixar de entrar no mercado por conta de concorrência, a gente acaba nunca fazendo. Então, o importante é começar. Comece agora, como que você tem, onde você está, evoluindo de pouquinho a pouquinho, aprendendo novas técnicas todos os dias. Porque, Manuela, a única forma que você tem de fazer com que o negócio não dê certo, ou fazer com que o negócio quebre, é querer fazer tudo de uma vez. A gente não consegue. A gente consegue fazer de pouco a pouco. Começando a fazer com muita paixão, com amor realmente, como você falou, dá certo. É, determinação é o principal, né, gente? Acima de tudo. E aí, né, Kleber, tem vários caminhos, né? A pessoa pode abrir uma empresa enquadrada no Simples, pode abrir MEI, por exemplo, né? Que as taxas são minúsculas, o investimento é pouquinho. Então, assim, dá pra fazer até mesmo conciliando com aquele trabalho que a pessoa tem. Com certeza. Agora, o principal ponto é, você vai iniciar um negócio, seja com o CNPJ ou sem o CNPJ, só começando a vender agora, você precisa se aceitar como empreendedor mesmo, como empresário, vivenciar aquilo. E hoje a gente tem as facilidades, a desburocratização, que acaba facilitando bastante pra quem quer iniciar MEI, pelo Simples, qualquer outro tipo de enquadramento, é totalmente possível. Quem quer, faz. É, obrigada, Kleber. Fiquei feliz de ouvir isso, porque, sem dúvida alguma, suas palavras inspiraram muitas pessoas que estão nos acompanhando aí. E é bom que dá aquele, sabe aquela sacudida em quem tá lá sentado no sofá e fala, ai, reclama todo dia do emprego. Reclama todo dia, reclama do que faz, reclama do salário. Meu amigo, sai da cadeira, vai fazer alguma coisa, vai correr atrás de algo. Não dá pra você ficar infeliz a vida inteira. Ai, mas é uma segurança. Segurança que te leva a ser infeliz, não resolve nada. A gente tem que ser feliz no que faz. E tem que tentar, né, Kleber? Porque se não der certo, depois corre pra outro caminho, né? Na verdade, tudo dá certo, porque você sempre tem experiências positivas de qualquer coisa da sua vida. É só a gente tentar. É verdade. Adorei. Obrigada, viu, Kleber, pela participação aqui conosco.